Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão nesse dia 13 de abril de 2023? Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vinícius Rocha Moço, advogado do Consumidor, especialista em Direito Constitucional. E hoje, pessoal, queria trazer aqui para vocês uma notícia muito interessante sobre a redução da jornada de trabalho no Chile. Então, essa semana, no dia 11, na terça-feira, o Chile aprovou a redução da sua jornada de trabalho. E como é um debate que está acontecendo aí no mundo todo, além dessa notícia também vou trazer uma outra que aconteceu na Inglaterra, como é uma notícia que está acontecendo no mundo todo, eu acho que é importante que você fique informado sobre esse debate, e tentar trazer esse debate um pouco aqui para o Brasil também. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e me seguir nas redes sociais. Elas estão aí na tela, abaixo da minha webcam. Eu compartilho diariamente dicas e notícias sobre direito do consumidor. Então, se você quiser ficar bem informado, me siga lá nas redes. Pessoal, a notícia que eu queria trazer aqui para vocês é essa do Brasil de fato. O Congresso do Chile aprova a redução de jornada de trabalho para 40 horas. Com a mudança, o país terá um dos menores expedientes da América Latina. Redação, Brasil de fato, 11 de abril de 2023. O Congresso do Chile aprovou nesta terça-feira, dia 11, a redução da jornada de trabalho de 45 para 40 horas semanais. Com a medida, o país passa a adotar formalmente a recomendação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e torna-se o segundo da América Latina com o menor tempo dedicado ao labor, ao lado do Equador. A bandeira pela redução da jornada de trabalho no Chile é marca da atual geração de jovens no poder e foi apresentada ao Congresso ainda em 2017 por Camila Valerro, atual ministra da Secretaria-Geral do governo do presidente Gabriel Boric. Pessoal, só lembrando que no Brasil, a CLT prevê a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Por isso que o Chile reduziu para 40 e, junto com o Equador, são as duas menores jornadas de trabalho na América Latina. A nova lei recebeu um total de 127 votos favoráveis, 14 contrários e 3 abstenções. O sinal verde dado pelos congressistas chilenos acontece após a aprovação unânime do Senado, no último 21 de março. A diminuição da jornada de trabalho será feita de maneira gradual. Em 2024, o tempo máximo de trabalho deve chegar a 44 horas, em 2026, 42 e em 2028, atingirá a meta do limite de 40 horas por semana. Apesar da redução, fica proibido o corte de salários. Então, não é apenas a redução da jornada. A redução da jornada acontece, mas os salários são mantidos os mesmos. Aí muitas pessoas podem pensar, pô, o empregador, o trabalhador vai trabalhar menos e o empregador vai continuar pagando a mesma coisa. A gente vai ver na próxima notícia que isso também está acontecendo lá na Inglaterra. E foi constatado que a produtividade do trabalhador, ela aumenta com a redução da jornada de trabalho. Porque o trabalhador descansa mais, ele relaxa mais, se estressa menos e ele consegue manter a sua produtividade menos trabalhando um dia a menos. Mas a lógica é essa. O trabalhador está trabalhando um dia a menos, só que nos dias que ele trabalha, ele consegue produzir a mesma coisa ou até mais. Já que ele consegue descansar mais, relaxar mais, se estressar menos. E além disso, a gente também, com o avanço da tecnologia, vai aumentando a nossa produtividade no trabalho também. Com todas essas questões. Com a mudança, está prevista a possibilidade de que a jornada se estenda por quatro dias da semana. E que se descanse durante três. Até hoje, a legislação determinava que trabalhadores cumprissem um mínimo de cinco dias. No caso das horas extras, fica também definido um teto de cinco horas, contra as doze permitidas atualmente. Outra novidade serão as chamadas faixas horárias. Isto é, duas horas flexíveis de trabalho para que mães, pais e tutores em geral possam atrasar ou chegar mais cedo na saída ou entrada do trabalho. Conforme prometido pelo governo, a expectativa é que a nova lei seja sancionada no próximo 1º de maio, Dia do Trabalhador. Que legal, né pessoal? A gente tem que... Eu falei que a gente tem que trazer esse debate no Brasil, mas esse debate no Brasil já existe. Inclusive, no final desse vídeo eu vou ler uma outra notícia, porque nós tivemos esse debate sendo feito menos do que deveria, mas ele foi feito durante a campanha eleitoral para presidente do ano passado, em 2022. Mas a gente vai ver melhor isso na outra notícia que a gente vai ler. Aqui, pessoal, do site Poder 360. Reino Unido testa semana de trabalho menor, sem corte de salário. Programa propõe jornada de quatro dias por semana, sem queda de produtividade, sem alterações no pagamento. Poder 360, 7 de junho de 2022. Então, é uma notícia um pouquinho mais antiga, mas mesmo assim, tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Um grupo formado por mais de 3.300 trabalhadores e 70 empresas do Reino Unido, iniciou na segunda-feira, 6 de junho de 2022, um teste de jornada de trabalho reduzida a quatro dias na semana, sem corte de salário. Muito importante isso, né? Sem corte de salário. O programa piloto deve durar seis meses e inclui desde funcionários do setor financeiro ao de serviços. A redução de 20% da carga horária está sendo promovida pela 4-Day Week Global, em parceria com o think tank autônome e a 4-Day Week Campaign e pesquisadores da Cambridge University, Oxford University e Boston College. Durante o programa, os trabalhadores receberam 100% do seu salário por trabalharem 80% de sua semana habitual. Em troca, devem manter 100% da produtividade. Ou seja, trabalhe um dia menos, mas produza a mesma coisa, como se estivesse na jornada normal. Este é o maior teste já realizado nesse modelo de jornada de trabalho. Anteriormente, a Islândia fez dois projetos pilotos semelhantes, de 2015 a 2019, que envolveu 2.500 funcionários do setor público. O teste não identificou queda na produtividade, mas sim um aumento considerável no bem-estar dos funcionários. O movimento pela revisão da jornada de trabalho tem aumentado nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. Por conta das medidas restritivas para manter a Covid, funcionários passam a trabalhar remotamente, fazendo saltar os pedidos por flexibilidade. À medida que emergimos da pandemia, mais e mais empresas estão reconhecendo que a nova fronteira para a concorrência é a qualidade de vida e que o trabalho com jornada reduzida e focado na produção é o veículo para dar a elas uma vantagem competitiva. Disse o diretor executivo da 4Day Week Global, Joe O'Connor, em nota. Segundo os organizadores do projeto, ainda este ano, a Espanha e a Escócia também devem fazer testes de efetividade da semana laboral reduzida, apoiadas pelo governo. Então, pessoal, esse debate está acontecendo aí no mundo inteiro, né? Redução da jornada de trabalho. Os pesquisadores medirão o impacto da redução das horas trabalhadas na produtividade, igualdade de gênero, meio ambiente e bem-estar dos trabalhadores. Pessoal, a gente está avançando nas tecnologias, né? Mas parece que com o avanço da tecnologia a gente está trabalhando mais, né? As pessoas estão, a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais estafadas no trabalho, mais cansadas, mais estressadas. Então, a gente precisa sim debater isso, a melhoria do bem-estar do trabalhador, redução da jornada de trabalho, como a gente viu, não diminui a produtividade, o trabalhador melhora a sua qualidade de vida, passa mais tempo com a família, se estressa menos, fica menos doente, né? Então, há uma economia com gastos públicos em saúde. Realmente é de se pensar. Mas, pessoal, como eu falei para vocês, tem mais uma notícia que eu queria ler rapidinho aqui com vocês sobre esse debate sendo feito no Brasil. Aqui, pessoal, a Agência Brasil. Sofia Manzano propõe jornadas de 30 horas semanais sem redução salarial. Ela também quer debate sobre 4 dias de trabalho por semana. Isso aqui foi uma notícia publicada durante a campanha presidencial do ano passado, que a Sofia Manzano era uma economista que concorreu à presidência da República pelo PCB. E ela propõe essa redução também da jornada de trabalho no Brasil. A candidata do PCB à presidência da República, Sofia Manzano, propôs hoje, dia 6, a adoção da jornada de trabalho de 30 horas semanais sem a redução do salário. A candidata defendeu ainda colocar em debate, caso seja eleita, a implementação da semana com 4 dias de trabalho. Então, esse é um debate que está sendo realizado no Brasil também, só que muito menos do que deveria. Sempre quando isso é colocado em pauta, vem a mídia falando que não tem como, vai cair a produtividade, vai gerar mais gastos para o empregador e tudo mais. A gente tem que lembrar que as jornadas de trabalho já foram maiores e sempre que surgiu esse debate da redução, falava que as empresas vão quebrar, os empregadores não vão dar conta de pagar. Também, quando foi abolido o trabalho infantil é a mesma coisa, não tem como banir o trabalho infantil, as empresas não vão aguentar, vai quebrar, vai gerar mais gastos e tudo mais. Então, sempre quando surge uma pauta em benefício dos trabalhadores, é dito que o empregador não consegue arcar com os custos, que as empresas vão quebrar e tudo mais. Nós estamos vendo que essa é uma pauta sendo discutida no mundo inteiro, na Inglaterra foi visto que não foi reduzida a produtividade, no Chile também vai ser implementado isso, a Espanha também está debatendo. Então, é uma pauta muito importante de interesse de todos nós, então ela tem que ser debatida sim. E a gente não cair nesses reducionismos de que a produtividade vai cair, as empresas vão quebrar e tudo mais. Tem que ser uma discussão, a discussão tem que ser feita de uma forma mais séria. Eu vou deixar aqui também, linkado na descrição do vídeo, um texto do site Lavra a Palavra, que está debatendo a redução da jornada de trabalho, só que da perspectiva dos trabalhadores. Então, é uma matéria muito interessante, eu recomendo que você vá lá conferir. Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Ficamos por aqui, vou pedir para você mais uma vez, deixar o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. E também deixa aí o seu comentário, o que você pensa de tudo isso, o que você pensa da redução da jornada de trabalho. Quero ouvir a sua opinião. Vou pedir também para você me seguir nas redes sociais, elas estão aí na tela, abaixo da minha webcam, onde eu compartilho diariamente dicas e notícias sobre direito do consumidor. Então, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.